Música Apresentações que enchiam os olhos da mulherada Uma noite marcada por risadas, músicas, danças e mágicas Assim foi o evento master da campanha Março Mulher Realizado pela prefeitura através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social Uma das atrações principais foi o show cultural do grupo Flor Ribeirinha Destacando a cultura mato-grossense Música Esta foi a primeira vez que o grupo se apresentou em Nova Mutu E encantou o público feminino Estamos muito felizes e honrados de estar participando Nesses grandes eventos aqui O grupo tem 25 anos de fundação Eu fiz agora 48 anos de vida cultural Estamos na luta Graças a Deus o Flor Ribeirinha está fazendo um trabalho maravilhoso Já fomos para 10 países Fomos vice campeão na Coreia do Sul Campeão mundial na Turquia, no Istambul E agora recentemente chegando da China Que foi também um espetáculo maravilhoso Fomos muito bem recebidos na China E representamos a nossa cultura muito bem Graças a Deus, né? Outra atração foi a palestra ministrada de forma diferente e atrativa Que prendeu a atenção Com o tema Arte de Ser Mulher A doutora e palestrante Meire Camia Destacou o poder da mulher diante da sociedade Além de psicóloga, Meire é ilusionista E premiada como melhor mágica feminina da América Latina Pela Federação Latino-Americana de Sociedades Mágicas E busca através da mágica empoderar as mulheres Isso é a magia de ser mulher Fazendo tudo isso com muito amor Com muito acolhimento Com muita magia Que o amor nada mais é Do que dar esse colorido para a nossa vida Quem participou Ficou com aquele gostinho de quero mais As apresentações estão muito bonitas também Nunca tinha visto Nunca tinha visto? É a primeira vez que você participou deste evento? Não, eu já vim Mas as apresentações eram diferentes, né? Eram outro tipo de apresentação Você avalia de forma positiva Esse trabalho que a secretaria faz aqui em Nova Mouton Pensando nas mulheres? Com certeza Melhor sempre participando, né? É bom Esses eventos são legais Eu gostei daqui também É pela primeira vez que eu venho esse evento aqui também Vai voltar outras vezes então Vou É bem legal Esta foi a sétima edição do evento Que tem como objetivo principal Valorizar as mulheres mutuenses A apresentação É uma atração tipicamente matogrossense, né? Valorizar o que nós temos de bom No nosso estado Flor Ribeirinha E veio assim arrasando, né? Uma belíssima apresentação E tudo isso a gente fez com muito carinho Para homenagear a mulher mutuense, né? Nós estamos na campanha Marcha Mulher Nós temos bastante eventos ainda Que vão acontecer até o final do mês Mas esse evento aqui a gente preparou Com todo o carinho Porque a gente sabe que tem um número muito grande De mulheres que vêm participar E que talvez não tiveram oportunidade De participar dos outros, né? E a gente fez com bastante carinho mesmo E eu acredito que a palestra também vai agradar bastante Então é isso É um evento simples Mas que foi preparado para as mulheres Que foi necessário 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 Obrigado.